Foi fazer o mar com Maria Chiquinha Foi fazer o mar com Maria Chiquinha Foi fazer o mar com Maria Chiquinha Tá parecido pra mim, menino Eu precisava cortar lenha, levar o meu bem Eu precisava cortar lenha Como é que tava lá com você Maria Chiquinha Foi fazer o mar com Maria Chiquinha Como é que tava lá com você Era assim a descanhar o meu bem Era assim a descanhar o meu bem Vai, vai se formar. Eu nunca vi mulher que foi lá de mar e te assistir. Eu nunca vi mulher que foi lá de mar e te assistir. Eu nunca vi mulher que foi lá de mar e te assistir. Eu nunca vi mulher que foi lá de mar e te assistir. Eu nunca vi mulher que foi lá de mar e te assistir. Eu nunca vi mulher que foi lá de mar e te assistir. Eu nunca vi mulher que foi lá de mar e te assistir. Com o bem-vindo ser anjoelado, meu bem Pela cansa, com o bem-vindo javelã Um mês de semelho não dá javelhão Maria Chiquinha Um mês de semelho não dá javelhão Foi os que deu fora do tempo gerar o meu bem Foi os que deu fora do tempo Então vai buscar o que eu quero ver Maria Chiquinha Já não vai buscar o que eu quero ver Passarinhos comeram tudo gerar o meu bem Passarinhos comeram tudo Então eu vou te cortar a cabeça Então eu vou te cortar a cabeça Foi embora O resto eu fode nem Aaaaaaaah!